Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos. Aqui é o Ogro e hoje nós vamos analisar os rifles de sniper. Vamos falar das armas de combate a longa distância. Vale lembrar que esse assunto é um assunto que é trazido frequentemente nas lives. E se você tem alguma dúvida ou gostaria de ver algum vídeo sobre algum assunto, coloque aí nos comentários. Ah, Ogro, eu quero falar de submetralhador, eu quero falar de shotgun. Coloca aí nos comentários. Se for uma coisa rapidinha, a gente responde nos comentários, senão eu faço outro vídeo. Sem mais delongas, eu estou usando aqui números do site Rock, Paper, Shotgun. Infelizmente, a Infinity Ward não liberou números oficiais sobre o jogo, os desenvolvedores não liberaram pra gente. Então, todos os números que nós temos sobre o jogo são de data mining e de pesquisa de outros criadores de conteúdo que entram no jogo, criam o jogo personalizado e ficam dando tiro um no outro pra saber quanto de dano dá uma arma, enfim. Não é uma coisa muito precisa, mas é a melhor base de comparação que nós temos até o momento. Vamos falar então, a princípio, de três rifles principais. O primeiro é a Kar98, que não é considerado um rifle de sniper, é considerado um marksman, um rifle de marcação. Temos aqui, expandindo, a distância de drop-off. Então, nós vemos aqui que a Kar98 começa a perder efetividade a partir de 52 metros, o que não é muito interessante pra um rifle de longa distância. Tem um tempo de ADS grande, ele é pesado comparado com os outros rifles aqui, que tá com 0.250 milissegundos, segundos, né? 300 milissegundos, 290 milissegundos, então a puxada de mira da Kar é mais lenta. Além disso, nós precisamos nos atentar a esses dois primeiros números. O que que são? O dano do tiro na cabeça, 170, ou seja, a Kar precisa de dois tiros pra matar na cabeça, e 154, a Kar também precisa de dois tiros pra matar no peito, três tiros pra matar se você acertar na barriga ou nos outros membros. Então, é... Bom, se você me perguntar, eu não consideraria a Kar98 uma boa opção de rifle de longa distância. Tem o damage drop-off aqui, tudo bem, você coloca cabo, você coloca supressor monolítico, enfim. Dá pra estender isso aqui, mas 50 metros é pouco pra um rifle de assalto, a Kar realmente não é uma opção. Ah, Hugo, mas eu quero usar a Kar, eu gosto da Kar. Usa, é questão de preferência do jogador, mas eu excluiria a Kar por enquanto. Na classe de rifles de sniper, nós temos a HDR e a X-50. Essas sim são escolhas bem sólidas, por quê? 250 de dano na cabeça, você elimina um jogador com dano na cabeça, foi uma modificação que entrou logo na primeira semana de Warzone, e antes nenhum rifle de assalto, nenhum rifle de sniper matava com tiro na cabeça. A HDR e a X-50 continuam dando um dano sólido no corpo, no estômago e nos membros. Eles têm, comparativamente, o mesmo tamanho de clip, com 5. A X-50 tem um pouquinho mais de cadência, elas têm tempos de ADS que são comparáveis, tá bom? Então, qualquer uma dessas escolhas é bem interessante. A planilha anterior que eu estava usando dizia que a X-50 puxava a mira mais lentamente do que a HDR, é ligeiramente mais rápida, na verdade. Essa planilha aqui está muito mais detalhada, muito mais minuciosa, eu gostei mais dela. O que me faz escolher a HDR em detrimento da X-50? Esses rifles de sniper, eles praticamente não têm drop-off. Na verdade, o drop-off dos rifles de sniper, o da X-50 é depois de 150 metros, e o da HDR, por padrão, é depois de 300 metros. É um absurdo, você não precisa usar nem sequer attachments para alongar o alcance de dano dos snipers, porque geralmente você vai ter esse dano todo disponível o tempo inteiro. Então, não precisa se preocupar com attachments. Na HDR, por exemplo, eu uso somente o supressor monolítico, mais pelo silenciamento do dano do que pela esticada no dano. E por que eu uso a HDR e não a X-50? A HDR praticamente não tem bullet drop. Ela é um laser. A HDR, você mira reto e você acerta os tiros onde você mira. A X-50 tem uma pegada um pouquinho mais parecida com os rifles do PUBG. Se você joga PUBG, você está acostumado com aquele dropzinho, você se dará melhor com a X-50. Então, sem dúvidas, são as duas opções mais sólidas. Eu recomendo que você use algum desses snipers, porque em uma troca, sem dúvida, de um sniper que mata com um tiro na cabeça com um Markman Rifle, como a K-98, o jogador da K vai ter bastante dificuldade de abater um sniper que consegue bater esse outro atirador com apenas um tiro. Bom, essa é a minha HDR. Eu chamo carinhosamente a HDR Super Saiyajin. Nela, eu uso o Supressor Monolítico, que colabora com o alcance de dano. Eu já falei que a HDR tem um alcance de dano absurdo e as balas praticamente não têm drop. Se você acha que a puxada de mira está lenta com o Supressor Monolítico, existe a possibilidade de você experimentar o Supressor Leve. Inclusive, eu tenho usado em algumas partidas o Supressor Leve. Mostra aqui que o alcance do dano é reduzido, mas eu não senti nenhuma diferença. Nenhuma diferença. Continua sem drop os tiros e o alcance é bem absurdo. Eu não acertei tiro na cabeça que devesse matar a longa distância e que por conta do Supressor não acertou. Enfim. Então, se você quiser testar o Supressor Leve, é uma alternativa também. Cano, eu não uso cano estendido na HDR. É uma opção, mas como eu disse, você não precisa de estender mais o alcance da HDR, que já é absurdo. Então, eu deixo sem o cano estendido para ter um pouquinho mais de velocidade ao apontar a mira, que é um ponto fraco dos rifles de sniper. O laser é uma opção. Se você quiser agilidade para apontar mais a mira, você pode usar o laser, mas o laser é muito cagueta. Ele não é só de mostrar a sua posição, porque o glint, o brilho do seu scope já mostra a sua posição, mas às vezes você está mirando no lugar e o jogador que está passando por ali vê o seu laser. Então, sabe que tem um sniper mirando ali. Eu evitaria o laser tático, mas se você quiser muito, por conta de mais velocidade para apontar a mira, você pode usar. Eu uso, de preferência, a mira térmica de franco atirador. É uma mira que não tem tanta velocidade para puxar a mira, mas é bem interessante, porque ela destaca bem os alvos que não estão usando o perk de ghost no ambiente, às vezes no meio da floresta, e geralmente é difícil você identificar os alvos. A mira térmica de franco atirador ajuda bastante. Se você quiser uma lente que puxa mais rápido, vai para as lentes de 3x. Geralmente a lente VLK 3x é bem interessante, tem mais velocidade para apontar a mira, consegue uns tiros bem interessantes. Eu uso a coronha de batedor, mais velocidade para apontar a mira. Eu uso a vantagem RM, que favorece a penetração de projéteis. E eu uso o BPE. Essas duas atribuições aqui, são atribuições que não tem desvantagem, é apenas uma vantagem. Se ao invés da penetração de projéteis, isso aqui eu uso mais por um feeling meu. A equipe da Infinity Ward novamente não liberou dados objetivos sobre o RM. Mas é a mesma empresa que fez Modern Warfare 2. E essa vantagem RM, ou FMJ, no Modern Warfare 2, ela aumentava a penetração através de superfícies. O tiro varado, ele passava com mais dano. Tem alguns testes de criador de conteúdo, mostrando que a vantagem RM também funciona dessa forma no jogo, apesar de a descrição estar falando que é somente dano contra equipamentos e série de baixas. Então eu uso a vantagem RM. Ah, Ogro, eu não acho que faz tanta diferença, eu quero usar um completamente carregado, eu quero usar alguma outra coisa. Usa, não tem problema. E o BPE, mesma coisa. É meio feio, tem gente que não usa, tem gente que não gosta, mas... Enfim, não tem contrapartida. É apenas vantagem. Controle de recuo, agachado de bruxo. Então eu só simplesmente coloco aqui, não tem problema nenhum. Eu não usaria carregador estendido, porque a sua mira fica mais difícil de puxar, fica mais lenta. Numa troca contra a sniper, quem puxa a mira primeiro tem bastante vantagem, então eu evitaria. Esse aqui é o meu rifle HDR. O rifle AX-50 eu usei por pouco tempo e já não gostei, o HDR foi minha escolha desde o começo. A Kar98 eu usei por mais tempo, principalmente no modo multiplayer, onde era muito difícil você usar um rifle desse pela velocidade de puxar a mira, mas a Kar logo eu larguei também. Espero que vocês tenham gostado. Depois desse vídeo, eu vou colocar aqui alguns momentos de eu jogando com a HDR, acertando alguns tiros bem legais para vocês curtirem. Deixem o seu like, se inscrevam no canal, deixem nos comentários qual é o seu rifle de escolha em questão de sniper. Um grande beijo do ogro e até a próxima. Certo, já caiu. Derrubei um no telhado. Nossa, no ar. Linda. Derrubei outro. Derrubei. Não, 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 não. Derrubei. Derrubei. Boa, você derrubou da... Meu Deus! Eu peguei o colete, matei o colega. Ele tava me ouvindo, velho. Matei os dois, matei os dois, chupa. Ele tava me ouvindo também, cara. Tem mais um sniper lá na frente. Matei, chupa! Três balita, três headshots, me segura. Legenda por Sônia Ruberti